Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. E nesse vídeo aqui então vamos falar um pouquinho sobre o suporte Lúcio. Já faz um tempo que tá rolando essa discussão no fórum oficial do Overwatch sobre um possível buff no Lúcio, na verdade um possível buff no Ultimate do Lúcio. Um jogador fez um tópico no fórum oficial e ele explica os motivos dele pra ele estar questionando um buff no Lúcio, na Ultimate do Lúcio, porque ele acha que o Lúcio precisa de algumas mudanças nessa Ultimate pra ficar um pouco melhor, pra ficar um pouco mais forte. Os argumentos dele são bem interessantes e é por isso que eu tô trazendo o vídeo. Eu mesmo compartilho desses exemplos que ele deu e eu acho que o Lúcio ficaria bem melhor. Bom, ele fala basicamente o seguinte, ele comenta que o Lúcio é um ótimo herói pra você counterar algum dano massivo na sua equipe. Por exemplo, se um Reaper ele vai lutar e você solta a barreira do Lúcio, você praticamente consegue manter o seu time vivo por um pequeno período de tempo até que aconteça alguma coisa. Por exemplo, um Zenyatta pode salvar o time e etc. Você vai ter um escudo a mais. Você também pode proteger o seu time contra o pneu do Junkrat. Se você tiver numa distância legal da Ultimate da D.Va, provavelmente você consegue sobreviver também. Então o ult do Lúcio ele consegue te dar um sustento a mais, uma armadura a mais e mantém você vivo até que alguém te cure. E é muito bom pro time ter um Lúcio e o Ultimate do Lúcio em pé. Só que ele questiona o fato do Lúcio ter um problema que a animação da Ultimate dele é muito ruim. É muito demorada, é muito lenta. Por exemplo, se você vai soltar a batida, demora ali 1, 2 segundos que nesse meio tempo o seu time já morreu. Então você meio que tem que prever e às vezes você não consegue salvar o seu time e isso é frustrante até pro Lúcio. Ele deve ser um main Lúcio pra estar reclamando disso. Então ele dá uma sugestão pra Blizzard pra eles diminuírem o tempo de animação do Lúcio ou deixar instantâneo. Então no caso o Lúcio não precisaria mais bater com a arma no chão pra poder liberar o Ultimate e sim instantâneo como o de alguns outros heróis do Overwatch. Eu compartilho dessa mesma ideia desse jogador que a Ultimate do Lúcio tem sim que ter alguma mudança na animação. Eu não digo que ela tem que ter um buff de aumento de armadura. Eu não digo que tem que aumentar o tempo que você fica com a armadura né. E sim só melhorar esse tempo de usar a Ultimate né. Porque é muito ruim mesmo. Até tem aquela questão né dos nerfs que as Ultimates levaram. Que agora você não tem mais perda de metade da Ultimate. Você perde ela completa caso você use. Antes se você usasse uma Ultimate e você estivesse no meio da animação do Lúcio por exemplo. E alguém te matasse. Você ia perder sei lá 30, 40% do seu Ultimate. E você carregava de novo pra usar. Porém agora se você apertar o Q não importa. Se você morrer no meio da animação você já tinha usado a Ultimate. Então você vai perder ela completa. E não tem o que fazer. Você vai começar do zero de novo. E isso é um baita nerf em todas as Ultimates do jogo. E o Lúcio pior ainda porque tem animação maior do que muitos outros heróis. Bom, mas o que a Blizzard acha desse buff no Lúcio? Ela acha que o Lúcio precisa de mudanças no seu Ultimate? Bom, o Jeff Kaplan veio nesse tópico oficial. E ele respondeu esse jogador dizendo o seguinte. Nós não consideramos que a barreira de som do Lúcio precise ser aumentada de poder. Precise ser bufada. Nós estamos ouvindo o feedback de vocês. E queremos ouvir os seus pensamentos. Porém no momento eles não estão pensando em colocar um buff no Lúcio. Eu até entendo a Blizzard não querer mexer na Ultimate do Lúcio. Porque é uma habilidade que é equilibrada. Só que é possível que daqui pra frente. Com esses posts que estão fazendo sobre o Lúcio. Ela perceba que pode ser que mudando um pouco ali o tempo de animação do Lúcio. Pode ser que melhore o personagem. Mas o que você acha? O Lúcio precisa desse buff? Ou não precisa desse buff? Tu acha que ia ajudar? Que ia piorar? Comenta aí você que é meio Lúcio. Ou você que gosta de jogar de Lúcio. O que você gostaria que mudasse no seu personagem preferido. Se você for novo aqui na Central. Não esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera. Tô indo nessa. Fui.